Caralho, moleque. Peidei, pô. De boa? Ué? Tem uma regra? Se eu não posso peidar perto dos meus amigos, eu vou poder peidar perto de quem? Tá. Vamos pro próximo tópico. Pé de Rapunzel. Maravilhoso, né? Fala aí pra gente, Big. Pergunta que eu faço pra todo mundo pra começar a história. Como é que tá a tua vida aí nesses tempos novos aí? E aí, como é que tu tá lidando com tudo aí? Esse cosplay de acúmula. Assim, primeira coisa, explicar vocês ao público, eu trouxe convidado porque normalmente tem lanche. Só que é um podcast. E aí, não tem como você falar como eu tô fazendo com o alimento na boca. Faz sentido. Então, eu trago a galera pra falar no momento que tu tá machucando. Então, eu não respondo aí vocês aí a pergunta dele. Então, qual foi a pergunta que tu perguntou pra ele? Como é que vai ser do caralho? Isso ia ser do caralho. Isso ia ser do caralho. Isso ia ser do caralho. E você não responder nenhuma pergunta. Pô, o cabelo tá... Tá grandão. Era pro boné tá apertando. Ah, por isso que o boné tá frouxo. É, porra. Aquela sextilinha aqui. Em homenagem ao Tonico Pereira. Fica galodão vendo um pé? Depende do pé, né? Mas tem que pegar galodão. Tem que ter aquela cutícula. Tem que ter aquela cutícula. E que nem um pé que nem o do madrugadão. Não, não tem como. Não, feio. Não, o pé feminino me agrada. Não, o pé feminino me agrada. E eu gosto de unha pintadinha de vermelho. E francesinha. E o formato da unha tem que ser da detalhe. Caraca, velho. Muito específico. Não sei, não sei especificamente. O que vai ter de mulher cortando agora a unha desse jeito? Fala, velho aí. Zuma, fala que é um triângulo. Que as meninas vão cortar de triângulo. Tá igual uma águia. Jesus também tem um jeito muito feminino só. É a paz da calvície que atrapalha nas mulheres. Pra vencer aí. Como é que é? Pra você oferecer pro Defante, como é que seria? Ah, eu pegaria Defante. É só ele querer. Defront também? Defront. Meu pé aqui. Defront de contas. É só tu querer. Jogaria o pezinho na minha boca? Com certeza. Ah, o pezinho dele é bonitinho, tá? Com encarvadas. O pezinho dele é bonitinho. Olha o pezinho dele aqui. Olha o meu pé. O meu pé é torto. Vem, caramba. É um trepado no outro. Que pé filho da puta. Ah, isso aí eu não tô vendo não. Mas um dedo... Não parece. Não parece, mas eu já fui jogador de porra. Igual pelas coroas de assembleias. Aquelas coroas de assembleias. O dedo é um em cima do outro. Ele tá um tempo... Olha isso, ele pode chorar a vontade que ele tá fazendo. Ele pode mentir. Igual aquelas coroas de assembleias. Tanto os assaltos fechados. E o dedo é quebrado. Parece até o Chupat fazendo... Os dedos tudo black. Madrugadão, bota uma foto no pé. Parecendo quando tu vai comprar aquelas finis. Tá ligado? Aí fica grudado em cima. É aquelas que cruzam na corota. As malas tem que vir do mesmo tamanho, tá ligado? Tá ligado? Tá ligado quando tu vai botar um cabo de internet no teu computador e os fins ficam insetos. Aquele alicate de brilhante é cabo de rede. Qual é teu livro de prato assim? Ah, tu repete quantas vezes assim? Já foi teu limite de repetir comida assim? Tu fala... Caralho, hoje eu remetei, filho. Depende do tamanho do prato. Mas qual é o tamanho do prato? Como assim? Depende também se é prato. Um prato desse de hoje em dia? Não, porque normalmente eu como na tigerinha, tá ligado? Que é uma... Pô, eu não tenho que ficar levantando pra encher de novo. Então eu tô comendo um potão de sorvete. Não, um pouquinho maior. Baldo, tu faz exame, suas paradas e tal? Vê como é que tá... Níveis disso, daquilo e tal? Faço, faço. Tá na merda ou ainda tá... Tirei... 300 e pouco, neném. Gordofobia. O que que é isso pra você? Existe, não existe? Usa isso, não usa isso? Como é que é? Eu não vou falar que não existe gordofobia porque eu não sou burro. Não quero ser cancelado. Aham. Mas não existe. Calma, existe. Eu tô brincando. É, também é bom, né? Se corte, me foda. Tipo assim, ao mesmo tempo que eu entendo que, de repente, ele como gordo pode estar reproduzindo gordofobia, eu também fico pensando assim, mas também privar ele de falar sobre o dia a dia dele e as coisas que ele acha engraçado, pelo... que, às vezes, vão vir até como crítica social pra situações que ele não vai conseguir... Ah, eu não consegui passar na roleta do ônibus, realmente não tem acessibilidade. É difícil, entendeu? Então, se você tira isso como humor, dá pra você entender que isso é uma crítica nessa questão de, tipo assim, da acessibilidade de... Sacou o que eu quis dizer? Então, tipo assim, será que é cancelar e parar completamente de falar a tua realidade? Acho muito complexo fazer isso também. Eu acho que isso pesou muito pra eu ainda não... Vai estourar uma patada nesse áudio. Caralho, ele não meteu essa não, cara. Eu juro, eu juro que eu não falei de papai. Eu não falei de papai. Por isso que foi o mais engraçado. Eu falei, eu acho que isso pesa alguma coisa. Mas eu... Mano, quando eu vi a primeira risada do cara... Mano, eu mandei aquela aqui, ó. Eu mandei aquela aqui que é maravilhosa, que eu amo, que é. É que vindo de você teve um pelo de caralho. Tá ligado? É, mas é porque na piada, na comédia, tem esse bagulho do exagero. Então, a gente vai sempre pro extremo. É tipo assim, se é gorda, a gente vai falar que o cara é do tamanho do planeta. E vai se... Bolinha de gude de Deus. E vai se... Bolinha de gude de Deus. Essa quem me deu foi o pai, né? Bolinha de gude de Deus. Eu gosto de tudo em você. Ai, adorei. Só o seu pé que... O pé que travou, né? É, o pé... Não, ele fez um xixi. Caralho, o pé dele? Moleque, tu já viu aquela juradinha? Filho do diabo. É o pai da mentira, meu. É o pai da mentira. Olha esse podcast. Olha o conteúdo do cara. Eu tinha uma piada que era muito escrota. Graças a Deus, eu emagreci que eu não preciso mais usar ela, que era ruim. Mas eu falava que eu tinha muito pesadelo durante a noite e eu acordava no meio da noite e caía pros dois lados da cama. Só isso. Aham. Eu fiz no Comédia em pé, não sei o que é. E aí a galera... Só que eu fiz depois de... Caralho! Caralho! Não é ruim. Só que... Tá chegando ali. O Vini tá chegando lá. Daqui a pouco ele vai ir pra galera. É que ele não chegou ainda. Hoje eu joguei um futebol com o Big John. É um futebol dos comediantes. Não sei nem porque eu tava lá nesse dia. Mas enfim, a gente jogou esse futebol e o Big, eu tinha uma unha muito pior do que a do Jesus, que era toda encravada. E ele pisou na minha unha e três dias depois, moleque, a minha unha apodreceu e caiu. Moleque, apazade de Deus, mano. Doideira, mano. Verdade. Não, mas eu acredito muito que eu tenho essa parada de... Tipo assim, não é prepotência não, mano. Não é prepotência. Eu acredito que eu tenho intimidade grande. Aham. Tá ligado? E sou usado, mano. Instrumento. Não, e ele pisou na minha unha, três dias depois a unha caiu e nasceu uma unha novinha, perfeita, sem problema nenhum. Que ele tirou até e sai de fora do pé dele. É verdade. Que ele tinha tão bonito que foi. É Deus operando no peso, filho. Tô com uma unha, cara. O poder do peso, filho. Tô com uma irmã interna aqui na cara. Uma poeta. Deixa eu vermelhar aqui, né? Aqui, ó, tá vendo? Deixa eu dar... Porra, caralho! Coelho, caralho! Caralho, maluco! Olha, Big, por que essa parada, irmão? Vê se tá melhorando aí, mano. Foi sem querer. Caralho, tá bonzinho, moleque. Tá vendo? Curou, mano. Olha como é que Deus faz. Caralho, caralho! Compariu! Glória a Big! Vai até aproveitar aqui, ó. Vocês viram que Deus foi na vida dele se alguém tiver alguma impermidade. Porra aqui, ó. Tem mais nada. Pô, tem como encher a mão no meu olho, mano? Já é. Caralho! 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 Você ia contar, é, pô? O Nabote chamou de gordão? Uma grande... Ah, foi aí que ele se encontrou. Ele falou, caralho, alguém maior. Ele tem que explodir. Ele não falou assim, ele falou... Não, gordão, você vai ter que fazer. Todo mundo tem que fazer. É, ele tá no imitador. É, ele tá no imitador. É, ele tá no imitador. Aí, não. Tá melhorando. Tá melhorando. É mesmo? Não, claro. Faz Silvio Santos agora. Maoi. Não, Silvio Santos. Caralho, tava bonzão? Caralho! Maoi. É porque eu sou muito fã de imitação, cara. Eu queria imitar. Vamos, não. Vamos pra alguém que você sabe, então. Vamos pro... Como é que é o... Sorocaba. Sorocaba, vai. Sorocaba eu sei imitar perfeitamente. Vocês são caras antenadas que eles não são. Vê se não parece, ó. Eu quero mandar um beijo pro meu amigo Fernando aqui, ó. Não, comece imitar. A Maria Gabriela, mano. Muito bom a Maria Gabriela. Caralho, já tá ali. 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 É que eu não tenho referência do Sorocaba falando. Hã? Eu não tenho referência do Sorocaba falando. Eu não tenho referência do Sorocaba falando. Cantando, cantando. Pode ser? Vai cantando. Vamos melhorar. Madri... É que ele jogou essa parte ali. O que vocês acharam da imitação do... Bom pra caralho, moleque. Porra, bom pra caralho. Parabéns. É, o Sorocaba é todo engraçado que encontrou. As cervejas ficaram cheia do nada, velho. É, mas isso é milagres da edição, né? Vocês lembram de um canal que tinha muito sucesso na internet, que era muito grande, muito famoso, que era Parafernália, né? Parafernália tava no auge, tava no crescimento, e aí eles botaram um diretor de conteúdo lá, e deu uma queda muito grande. Não, mas volta aí e fala sobre o que tem a falar aí. Então dá um conselho pra ele. Vai, dá um conselho, dá pra mim. Foi a época que eu comecei a trabalhar lá. Mas enfim... Meu Deus do céu. Eu não vou ficar aqui detalhando que foram outros... Motivos. Outros pontos que influenciaram, porque a verdade é que fui eu. Eu realmente fui pra ficar. Tu entrou pra fazer aquela zoação, Vila. Tu foi fazer a zoação e... É, fui pra gastar. Tu achou que ia ser uma brincadeira, Ainda já era a minha piada isso. Eu quebrei a empresa. Eu queria um take. Um take fechadinho na cara dele. Chora. Vamos embora, caralho. Pra fazer essa edição. Tipo, a gente aqui... Caralho, tem que botar para ele. Corta para ele muito. Vai, tem que tirar para ele. Chora. Despegando o peitado. Meu pezinho. Fala isso. Fizeram bullying com o meu pé hoje. Será que cabe um processo? Meu pezinho que eu tanto amo. Por favor. Meu pezinho que eu tanto amo, gente. Tratado no total. Ainda não dá boa entrega. Não, desculpa. Desculpa cortar, galera. Dá um constrangimento. Muito louco. Bom, pessoal. Ele vai trazer agora um drama. Você vai falar. Meu pezinho entrelaçado. Ação. Eles estão falando do meu pezinho entrelaçado. E eu só tenho esse. Eu acho que a gente não vai conseguir melhor. Ação terceira. Maravilhoso, meu. Melo entretenimento. Saúde e educação. Mas eu vou te falar. É daqueles que pegam, hein? Melo entretenimento. Saúde e educação. Para os meus artistas de BRT. Você não anda mais. Temo até transportes. Tá. É o Tiki-Tongue, hein, meu. Produção. Eu te amo, cara. Caralho. Vai tomar no cu, cara. Vai tomar no cu. Vai tomar no cu.